Talvez você não sabe o quanto eu te amo De como falo de você a todo canto Presente é esse teu sorriso que me encanta Poesia misturada com teu sabor no meu canto Menina, mulher, que sabe o que quer Mostra nos teus olhos toda força e fé Me leva pra tua casa, sem tom de despedida Não quero ser só uma causa perdida Faça valer todas as canções feitas pra você Me faz esquecer do medo de te perder Oh não, me diz o porquê de não te ter no meu amanhecer Quero você e não vou te perder Então fala, me fala quem é você Eu gosto do boca na minha, desejo me faz enlouquecer Então fala, me fala quem é você Quem é você, quem é você Então fala, me fala quem é você Eu gosto do boca na minha, desejo me faz enlouquecer Então fala, me fala quem é você Quem é você, quem é você Como tatuado, tinta aguçado Beleza maluca, tô alucinado Mistura de ação, de desejo loucura É não, eu vou ser do lado Será que me ama? Será que me chama nós dois nessa cama Tipo uma trama, história de amor Que não tem drama Vem cá, será minha dama Eu gosto do boca na minha, desejo me faz enlouquecer Então fala, me fala quem é você Quem é você, quem é você Então fala, me fala quem é você Eu gosto do boca na minha, desejo me faz enlouquecer Então fala, me fala quem é você Quem é você, quem é você Me fala, me fala quem é você Quem é você Cidadão Cidadão Aê, cortou Aê, não julgou Boa Boa Só luz, pai Azul Foda Valeu demais Valeu